Olá, somos a Geri Antoan e estamos em esta reja. Temos um pouco de tudo a nível de geriatria e ortopedia. Estamos ao lado do mercado, venham nos visitar. Os bombeiros voluntários desta reja comemoraram no dia 14 de julho 88 anos de existência com um vasto programa que culminou com uma cerimónia ao final do dia onde estiveram presentes inúmeros convidados. António Marques, presidente da Junta de Freguesia de Bebedo, refere ao Ribeirinhas que 88 anos é de uma idade bonita e por serem a instituição mais velha do concelho, têm todo o seu carinho. De 88 anos de bombeiros aqui na sua freguesia é muito tempo, é muito ano. É uma idade bem bonita, não há dúvida nenhuma. Já são umas pessoas de cabelos brancos e bem bonitas. Não há dúvida nenhuma que esta nossa instituição, sendo uma das mais velhas, ou a mais velha inclusive, a Associação do Conselho, tem todo o nosso apreço e carinho, nomeadamente, e não só por serem os nossos bombeiros. A Junta sempre teve, desde que eu aqui estou, um empenho de dar aos bombeiros o nosso maior bolo em termos de distribuição de berba para as associações. E é lógico que quando a gente cortar, e como estamos a cortar, infelizmente, também vamos cortar neles, mas é na mesma proporção. Marco Braga, Presidente da Direção dos Bombeiros Voluntários de Estarreja, contou ao Ribeirinhas que são 88 anos de história e de voluntariado na maior associação do Conselho. 88 anos de história no Conselho de Estarreja, da maior associação do nosso Conselho. Penso que 88 anos de história muito forte, com muita gente no voluntariado, quer da parte dos diretores, quer da parte dos bombeiros. E penso que hoje somos, efetivamente, uma grande associação no nosso Conselho e no Distrito, e fazemos honrar os bombeiros de Portugal. E não poderia, também, nestes 88 anos, como já o costumo fazer, deixar aqui uma palavra a todos aqueles que fizeram parte desta casa ao longo destes 88 anos de história, porque não há presente sem passado, e se não fossem todos aqueles que passaram aqui ao longo destes anos, não estaríamos aqui hoje com a grandeza que esta associação hoje tem. O Comandante dos Bombeiros refere que são 88 anos de serviço público, com um saldo muito positivo. Só comandante, 88 anos de história é muita coisa? Sim, é uma vida, é uma vida das grandes. São 88 anos de serviço público, e julgueu com um saldo bastante positivo. Tem aqui uma corporação de 30 profissionais, mais não sei quantos voluntários, ativo. No ATIP, faz 120, se quisermos mais nesse número, entre profissionais que são assalariados, digamos, e voluntários que exercem aqui, exercem outra atividade profissional, e depois, independentemente disso, prestam aqui serviço connosco, para nos ajudar nas nossas múltiplas e variadas funções. Em tempos de grande autoridade, e sabemos que os bombeiros por todo Portugal estão a gritar por socorro, como é que está esta reja? Olha, esta reja, digamos que, não é das corporações, até a ver, mais afetadas. Embora o nosso, em termos de serviços, os nossos serviços baixaram bastante, o Sistema Nacional de Saúde, como sabe, assim, os novos reglamentos, assim, o fizeram, mas mantemos um nível que não convém é descer abaixo deste nível, porque, até a ver, este nível permite-nos ainda sobrevivermos. José Eduardo de Matos, presidente da Câmara Municipal de Estreja, conta que a história dos bombeiros é muito rica, vivendo-se com muita força e muita gratidão, referindo ainda que este tipo de rituais são muito importantes. Se apresenta 88 anos de bombeiros, é muito ano. É muito ano, é, de facto, uma história muito rica, porque é a história que, felizmente, vive-se com força, com memória, com gratidão, como hoje se viu, homenageando alguns antigos dirigentes desta casa, é muito bonito, e essa é uma forma, de facto, de honrar o passado. E este ritual é muito importante, como é importante, nas outras instituições, de nos juntarmos, fazermos contas à vida, de olharmos para trás, lembrar quem ajudou, e está aqui muita gente que ajudou, fazer a distinção a órgãos dirigentes, promover bombeiros, assumir, de facto, a riqueza humana que esta casa tem. Este é um ritual, de facto, muito importante, e ainda bem que assim é, e é com muita satisfação, que 88 anos envolvidos, esta casa, esta associação, esta instituição está viva e de boa saúde, e tem sobretudo sido muita, muita energia positiva. Nunca nos esqueçamos que os bombeiros acodem às crises, porque há um acidente, porque há um fogo, acodem às crises, e acodem sempre, todos os dias, todas as horas, a toda a gente. E, portanto, se nós queremos aqui um sinal, e um exemplo para a nossa sociedade, de quem tem que ser capaz de ultrapassar os problemas que nós vivemos, os bombeiros são um belíssimo exemplo, e são, sobretudo, uma escola de vida, e uma família, como se fosse hoje, também, felizmente, muito unida, e preparada para esses desafios difíceis, que tens pela frente. Os bombeiros continuam, sim, a prestar um bom serviço à comunidade de Estreja, dando tudo por tudo, numa altura de alguma austeridade financeira, a que não são alheios. Música 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 Legenda Adriana Zanotto